E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais do que eu falei comentado. E mano, os vídeos de hoje é diferente um pouquinho. Eu vou estar conversando com vocês sobre aquele projeto que eu falei esses dias. Que é o seguinte, eu estou lançando um curso agora. Eu fiz esse curso pensando em ajudar as pessoas a melhorar nos jogos, certo? O foco do curso é FPS, mas assim, você pode pegar as dicas e distribuir para uma série de jogos. Então assim, está bem abrangente mesmo. Ele já está pronto, já está certinho na plataforma. Eu estipulei uma data de lançamento que vai ser no dia 9 do mês que vem. Justamente para dar tempo da galera se preparar, se organizar, entendeu? Dá tempo de eu fazer vários vídeos falando sobre, explicando como é que vai ser. Dá tempo de mais gente ficar sabendo do curso. Então assim, vai ser dia 9 que eu vou abrir o carrinho. E ele vai ficar aberto só uma semana. Ele não vai ser para sempre assim. Vai ser só uma semana justamente porque pelas coisas que eu quero fazer com esse curso, as vagas são limitadas. Não dá para ter 5 mil pessoas nesse curso justamente porque, velho, eu vou fazer salas privadas para a gente jogar junto. Às vezes gravar uns vídeos juntos. Essa galera vai ter acesso a um grupo secreto que eu vou fazer só para a galera do curso. Para a gente tirar dúvidas, conversar sobre e um monte de coisa da hora. Eu estou pensando também em fazer um servidor no Discord. Estou com umas ideias muito boas, muito da hora. Vocês vão gostar demais desses projetos que eu estou tendo agora. Esse é só o primeiro curso. Então tipo assim, eu quis fazer ele mais abrangente e mais básico e intermediário um pouco. Mais para frente, eu vou soltar uns outros cursos que aí vão ser avançados mesmo. Vai ter umas coisas mais complicadas e aí já é para a galera que é mais avançada. Então assim, esse agora é o passo inicial. Então eu recomendo todo mundo que quiser fazer os outros, já faz esse também. Porque alguns dos outros eu vou usar algumas coisas que eu falei desse. Então é bom você já saber. Em questão de valor, caras, está muito barato. Muito barato. O valor é simbólico. Eu realmente coloquei esse valor porque é para ficar muito acessível. É para todo mundo que quiser ter condição de fazer. E tipo assim, não paga nenhum combo no McDonald's, saca? Então vocês podem relaxar porque está muito de boas. Então assim, nessas duas semanas agora eu vou fazer vários vídeos sobre isso. Cada vídeo eu vou liberando alguma informação nova. Então vocês fiquem ligados aí falando sobre o que é, o que eu falo lá. É um projeto muito da hora, convido todos vocês a participarem. Comenta aí para mim se você está ansioso ou não. Eu acho que vai ser uma interação muito foda que a gente vai ter, beleza? Então é isso aí. Esse vídeo era mais um aviso barra vídeo explicativo. Porque eu já falei sobre isso, né? Mas eu queria ser mais específico um pouco em um vídeo só. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E é nóis, mano. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.